Olha a receita que eu trouxe pra plataforma! E eu dou rida, depois que tu assistir a receita tu não guardar pra fazer depois. Oi comadre, já é dia de fazer bolinho. Pode fazer de frango, de queijo, de presunto, eu vou fazer de couve-flor. E não importa a hora que nós vai comer, porque o estômago não tem isso. Aí do couve-flor, olha o que é que eu vou fazer. Vou cortar ele todinho assim, pedacinho deste tamanho. E agora comadre, tu usa a paciência que tu tem. Corta ele todinho. E nesse segundo momento vem a explicação. Olha só como ele foi cortado. Tantinho assim. E eu só cozinhei ele também até ficar ardente. Só não pode ficar muito mole, senão fica ruim. E agora lança dois ovos de galinha feliz. Adispôs uma pisca de sal, como dizem meus amigos argentinos. E mistura tudo. Deixei esse negócio aqui com aparência de omeleta. Espia só como é que ficou a massinha. Bem pastoso comadre. E agora, tu escolhe a caçarola que tu vai assar o salgado. E do lado, tu tem que ter um pratinho com alguns envelopes pra sugar todo o oi. Agora taca aí o fermento. Ô marmota! Vieram me perguntar se era fermento pra bolo. Claro! Não é bolo nenhum. Aí já lasca aí. Uma colher de sopa. De fermento pra bolo. E mexe tudo. Tudo junto e misturado comadre. E agora tu arrasa com meia xícara de farinha trigo sem fermento. Continua mexendo tudo. Esse trem aqui não pode ficar mole nem duro. Se tu pensar numa receita exata, é essa. E agora tu arregaça as mangas. É hora de fritar bolo. Madi, só passando pra lembrar que não pode ser óleo muito quente. Tem que ser óleo mais ou menos quente, tá? Não tô mostrando as unhas. Eu tô rindo esse óleo e já tá bom. Aí eu vou usar duas coelhinhas. Uma pra botar a massinha, a outra pra empurrar. Tem que ser aquela cumplicidade. Esperar bronzear de um lado pra ir bronzear do outro pra retirar. Pra botar pro papézinho pra chupar o óleo. Aí com mais de quando eu penso que eu podia tá lavando roupa. Mas eu tô fazendo bolinha aqui no pé do fogão. Isso é bom demais, né, pia? Espia só com mais de bolinho bronzeado. A sardade da Bahia tá parecendo a Carajé, né? Tá chegando a meia hora da receita que é chuchar. Aqui com mais já ficou bom de um lado. Já ficou bom do outro. Agora eu vou tirar. Aí depois eu tiro aquele prato bem bonito. Aquele lá do fundo do armário que já tava pronto pra se aposentar. Pro cenário ficar bem bonito. E aí, quem você tá esperando pra me seguir? Me segue pra mais receita. Hum, ô trimbão. E eu gosto. Tchau. 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 Tchau.